Volta perto, vamos, vai Isso, vamos, vamos, vai embora Não, vamos para trás do pônei Para trás do pônei Vamos conversar de novo, conversar de novo Espera aí, ó, toca aqui com a direita Volta para trás do pônei com a esquerda Vamos, 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 vamos Vamos para a perna direita Vamos, 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 vamos para a perna direita Isso Bora do outro lado agora, vamos embora Isso, bora, 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 bora Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Vai embora, bora Vai embora, bora Vamos lá Esquerda, vamos direita Isso, bora, esquerda Boa, ali, boa Isso, bora, bora fazer o gol agora Vamos, solta a perna, bora Vai, isso, boa Bora, bora, bora